Música Não, mania de estrela, foi bater lá, errou. Muito bom dia pra você, hoje um horário um pouquinho diferente. Você acabou de conferir o debate entre candidatos à prefeitura do município de Campo Largo, região metropolitana aqui de Curitiba. Obrigado ao Litoral de Estado, Campo Gerais, todo mundo que tá nos assistindo. Estamos no ar, mais um Conversa de Boteco. Olha só, cadeira vazia, a gente já vai explicar o motivo, viu? O negócio é o seguinte, o meu primeiro entrevistado, o meu primeiro convidado, nosso botequeiro de sempre, ele, Felipe Jung, conhecido como Mirandinha. Tamo lá. Bom dia a todos, bom dia a todos aqui, bom dia a vocês de casa. Estamos aí pra mais um Conversa de Boteco, né? Polêmico! Polêmico! Polêmico por quê? Oi, calma lá, já seguiu outra vez. Ah, calma aí, na sua hora se fala. Mas vamos começar com a invasão argentina aqui no Couto Pereira. E falando em Argentina, me lembra de uma pessoa, viu? Ele que está ao seu lado, que adora um tango, larga a mão do samba, prefere algo mais caliente do que quente. Ele que tá ali. Marco Rafael Pires, o Pinduca. Bom dia a todos, um pouco mais na hora do almoço, vem chegando, né? Essa turma bacana aqui no Boteco. E pra mim isso não é novidade, os argentinos invadirem um estádio de futebol não é novidade nenhuma. O Curitiba caiu diante do glorioso... Tamo vendo imagens aí? Esqueceu o nome do time, logo. Belgrano? Não, Belgrano, mas... Pô, entrou as imagens aí do Belgrano que venceu o Curitiba. Mas eu quero deixar aqui, polêmica à vista. A Atletiba não vai ser na arena, hein? Já falamos sobre esse assunto e lá na ponta tá ele, que já começou a colocar o dedo antes mesmo de ser acionado. Ele que coloca o dedo na ferida, não sei se com tanta cautela hoje. Bom dia, João. Bom dia, bom dia a todos aqui, os amigos, os amigos de casa também, lá do circo. Doutor Alberto César, um abraço, coxa branca, não deu no meio da semana, mas... Hoje também não sei se vai dar, irmão. Hoje também eu também não sei se vai dar contra o líder, mas vambora. Vamos botar o dedo na ferida aí que tem muita coisa pra falar, hein? Não, é o Maguila, mas adora mandar um abracinho. O negócio é o seguinte, tamo com a cadeira vazia, por quê? O assunto hoje, um dos mais polêmicos, foi o que aconteceu no meio da semana. Grêmio e Atlético Paranaense. Disputa de vaga na Copa do Brasil. Pênaltis. Foi ali, ali que eu se consagro, usando um termo maravilhoso do nosso querido Milton Leite. Weverton, Weverton, como queiram, foi bater... De herói a vilão e de besteira. Não, eu fiquei sabendo que trocaram o título do jornal em cima da hora, tava feito o jornal. Mas o negócio é o seguinte, a gente precisa de um goleiro pra comentar. Vem pra cá, que a gente vai ter que acionar um goleiro. Como ninguém quis vir, a gente convidou o Weverton, tá em evidência, não aceitou. Vou mandar aqui o famoso aplicativo goleiro de aluguel, vamos ver quem aparece. Tem goleiro chegando? Tem aqui, tal do Samuel Toaldo, tá pra ver. Chega rapidinho assim? Diz que 15 segundos, 10, 5... Ah, chegou! Chegou! Tá chegando no boteco, hein? Tá chegando no boteco, seja bem-vindo. Bem-vindo, Samuel Taíbe. Olha o nosso goleiro. Tá aí, ele que é o criador, já trouxe até a camisa. Já dá essa camisa que eu achei bonita. Um manto sagrado aqui, ó. Tá aqui um manto sagrado. Pessoal que gostou dessa camisa, ele nem me ofereceu, mas eu já tô oferecendo o Facebook, viu? Do Conversa de Boteco. Já entra lá. Goleiro de aluguel. Gostei, hein? Tá bonito aqui. Esse aqui já dá pra gente começar a escalar o novo goleiro do Atlético Paranaense, né? Porque depois que o Weverton fez aí no meio da semana, não se sabe o que vai acontecer. Mas na nossa peladinha de ontem à noite, eu acho que podia... Conversa de Boteco. Tá lá, ó. Tá lá no site da Band, fala que você quer a camiseta, nós vamos sortear, vamos premiar você. Tá certo? Conversa de Boteco na Band, entra lá e fala, eu quero a camisa do goleiro, eu sou melhor que o Weverton. Tá brincando, você não precisa falar, só você achar que você é mesmo, viu? Obrigado. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado. Ele que é o criador do goleiro de aluguel, ele que começou como goleiro de aluguel, hoje em dia já meio que virou um manager do negócio ali, né? Já, hoje em dia é um administrador, mas continua pegando no gol, hein? Ainda vai. É, tem muitos gols. Faltou goleiro, você vai. Faltou goleiro, eu sou um técnico. Como é que funciona? Precisou do goleiro, o cara aciona o aplicativo, é trintão, como é que é? É, hoje o nosso aplicativo tá em todo o Brasil, qualquer time que precisar do goleiro, paga o valor de 30 reais por hora e através de geolocalização, o nosso aplicativo busca os goleiros disponíveis na região, né? Você falou qualquer lugar no Brasil, se eu estiver no Acre? Tem goleiro no Acre, já tivemos eu no Acre. No Acre? Tem alguém no Acre? O Everton do Acre, né? Além de detonar o cara jogando, detonou a cidade natal do cara. É o primeiro jogador a ser convocado para uma seleção do Acre, né? Acreano é, talvez o único. Mas vamos voltar, você que tem uma certa experiência, quanto tempo tá no gol já? Eu? Eu tô no gol desde os 6 anos de idade, na Copa de 90, eu comecei a olhar o Trapalhão e virei goleiro. Olha aí, desde os 6 anos de idade. E cá está, no meio da semana algo muito polêmico, gerou debate aqui na redação, a parte do esporte, a turma tava se quebrando no dia seguinte, alguns com uma opinião, outros com outra. O Everton, tava tudo certo, tinha pego pênalti, tava tudo beleza e ia sair mais uma vez como herói, ia ser o pegador de pênalti da parada, ia sair com o troféu na mão, o Atlético ia classificar. Foi o batedor, o Everton levantou a mãozinha e falou, deixa com o papai. Só que foi lá, bateu. E aí, Filipinho? Será que é querer ser estrela? A bola pune, né? Então, eu não sei, tem gente que acha que ele tava muito confiante e se você analisar, até ele não bateu mal o pênalti. Não, ele bateu muito mal. Ele bateu, ele bateu. Bateu mal, ele bateu muito mal. Ele chutou, olha lá, ele chutou o chão, chutou tudo. Olha lá, chutou tudo. Eu nem sabia o que tava fazendo. Mas, é, eu acho que não precisava nesse momento, até eu tava brincando que eu tava vendo a edição do Metro ali, que eu tava aqui à noite, eu tava à noite na TV e o pessoal lá digitando, né? Mudou o título na hora. Everton, herói da partida, né? De repente, bateu o pênalti e o pessoal, né? Backspace, backspace, apagando lá. Vilão do jogo. E eu até tava vendo os jornais no Rio Grande do Sul e tava lá, Marcelo Groi. Ele deu a chance. De vilão a herói. Ele deu a chance pro Groi. E o negócio assim... Não, e o pior de tudo, o Groi é o concorrente ali direto dele na seleção. Não, lambança, lambança, acho que subiu um pouquinho. Tá certo que se o Tite convocar ele, não vai convocar ele pra bater pênalti. Não, não vai bater pênalti. Mas uma coisa... Mas a cabeça do cara já mostra a fragilidade. O que a gente tem que saber também é o seguinte, o Everton treina pênalti? Pelo que ele bateu, nunca treinou na vida, né? Não, tudo bem. A maneira dele bater ali, errou, foi mal, chutou o chão, tudo isso a gente viu. Mas ele treina no dia a dia? Ele tá preparado pra fazer isso? Ou ele chegou lá e falou assim, não, agora é minha vez? Você viu que ele levantou e peitou. Agora é minha vez. Não sei se a gente tem a imagem. A polêmica é tal seguinte. Ele tinha pego três. Ele salvou o Atlético três vezes. Ele já tinha feito mais que o papel dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá aí o momento que foi derradeiro na vida do Everton. Discoções. Peitou. Diz que o Paulo Otuori sinalizou que era pra ele bater. Em nenhum momento. Ele não olha pro banco. Ele tá olhando pros jogadores e peitou aqui. Ele olha pros jogadores lá, pros companheiros. E não devia estar combinando isso. A informação que saiu é que o banco pediu pra ele bater, mas a imagem ali parece... Qual banco? A gente que joga bola. É a imagem clara que o cara falou, deixa comigo que eu vou bater. Era só fazer que saia de fato carregado do estádio. Mas errou o pênalti. Mas se não tem... Agora, bateu mal? Eu acho que não. Nossa, bateu muito. E o Zé? E o Zé Ivaldo? Essa bola do Zé deve estar chegando na lua agora. O Atlético teve um pênalti ali que o cara mandou seis estádios de altura. Cavocou mesmo o chão. O cara mandou, mas seis. Daí tá chegando a lua. Me lembrou o Messias uma vez. Estilo... Estilo... O Zé que é jogador... Olha lá, olha lá. Ele deu um pulinho. Essa é a vontade que ele tem vontade de chutar o goleiro. O adversário, olha. Porque ali é o seguinte, Felipe. O enredo tá criado. Ele pegou três pênaltis. Tipo, o Grêmio não tinha chutado pra fora. De nada valeu. Ele jogou tudo no lixo. Jogou também. Acho que jogou. Agora a questão é, será que partiu exatamente dele isso? Ou realmente saiu do banco? Samuel, você com essa experiência aí, desde os seis anos goleiro, você trabalhando... E você trabalha num sistema sob pressão ali. Porque o cara tá pagando pra você ser goleiro. É ruim dar um frangão porque a turma fica brava e xinga. Num momento de pressão desse, você ia apertar uma situação dessa? Ah, ia bater no meio forte, né, cara? Mas ia apertar, ia bater. Mas ia pedir pra bater? Porque ali tava o Juninho escalado. Pronto pra bater. Pronto pra bater. Chegou até ali, ele falou, não, não. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Então chamou aí, ó. Tá valorizando o passe. Ele tá na seleção. Tá querendo ir pra Europa, eu tô sabendo. Pô, ele ia ser destaque de novo em todo o Brasil. Vamos tentar dar um tour? Será que ele já tem contato com algum time europeu aí? Ó, tá rolando uma conversa aí em Curitiba aí, entre os goleiros de aluguel aí, que já tá quase acertado pra ano que vem. Sabe, o El tem conhecimento dos goleiros. Inclusive tem um trabalho bem próximo lá do Everton. Então, quem sabe, o Ame tá abandonando a Europa. Eu acho que foi uma das maiores falhas. É aquele momento, na verdade, que a emoção fala mais que a razão. A razão do cidadão nesse momento, já peguei três, o cara vai bater, vamos classificar, amanhã eu tô na capa do jornal por pegar mais três pênaltis. Mas não, ele foi na emoção. Ele queria sair na capa do jornal e no comentário da galera, no WhatsApp na hora. O que ele fez? Foi peitar. O Everton, teu negócio é pegar, não é bater, companheiro. Você já pegou o Babi Rossi, já tá... Pega a turma legal, pega a pênalti. Agora vai lá, me bater pênalti, chutou o chão, João. Parecia um tamando o ar chutando tudo que tinha. Horroroso, bateu muito mal. E o Everton, você pode ver, a bola vai pra ele. Ele não tem jeito. A bola no pé dele queima. Eu não sei o que ele foi fazer. Eu não sei. Agora, ó, convém pra gente. Tá, tava um nojo esse campo. Ele telegrafou que ele ia bater. Mas tava igual pra todo mundo. Mas convenhamos. Tava igual pra todo mundo. Ele não bateu em lugar diferente. Mas será que é por isso que... Seis pênaltis perdidos na pênalti. Pede apoio dele e tá errado ali, né, já. E aí, a questão é a seguinte. O Everton é goleiro. Pegou três pênaltis que se erraram em decisão de pênalti. Mas também essa decisão é raríssima. Uma das piores que eu já vi. E errou a cobrança de pênalti. O Paulo André errou, o Zé errou. Então o Atlético não foi eliminado por causa do Everton. Eu discordo de vocês. Não, ele não foi. Nós não estamos dizendo que ele foi. O Atlético não tá fora da Copa do Brasil porque ele errou. O Atlético fez uma partida taticamente... Nós tínhamos uma partida taticamente perfeita. Levou a decisão para os pênaltis, que empatou, né, um a um, no agregado. E alguém tinha que seguir. O Atlético tinha a faca e o queijo da mão. O Everton tinha a faca e o queijo da mão. Errou. Mas ele não é jogador de linha. Não. Mas essa é a discussão. Ainda não discutimos se o Atlético foi bem ou não. Vamos passar um para uma outra... Não falando da situação do Everton. Porque se o Julinho tivesse feito o gol... Acabou de passar ali. Olha o chute do Zé aí. O que é isso? Essa bola ainda tava chegando em Júpiter agora, cara. Viu? Júpiter, Saturno, o negócio é o seguinte. A questão é, independente, o Grêmio errou pra caramba também. Se o Everton... Se o Atlético fosse desclassificado, mesmo assim, mas que não fosse o Everton o autor do pênalti perdido, ele ainda estaria como herói. Foi o Paulo André. Ele estaria como herói. O último pênalti perdido foi o Paulo André. Mas ele colocou a disposição e a exposição pra turma falar dele. A gente tá falando dele porque ele bateu no peito, chamou, vou bater e acabou. Senão a gente estaria elogiando ele. E a Falte foi eliminado, mas o Everton pegou três pênaltis, foi muito bem. Acabou. Se tivesse seguido... Ou podia estar falando, pegou três e fez o gol da vitória. Ó, eu só digo uma coisa, se tivesse seguido ali a relação, já tava decidido, tinha uma relação com a sequência, a ordem correta dos jogadores. Era o Juninho. Se o Juninho tivesse batido e perdido... Acabou. Não, e tivesse feito, acabava. Não, se tivesse feito, tinha ganhado. Mas se tivesse perdido, a culpa, a gente não estaria falando do Everton. O problema é que o cara quis tirar das coisas naturais, da ordem natural das coisas. Não sei se querendo ser estrela, o que que ele queria, não entendi no momento. Passou a charrete na frente do... Ó, só digo uma coisa, vem cá, vem cá. Quem tudo quer, nada tem. Tá aí, nosso filósofo, o filósofo Felipe Jung, o Mirandinha, não tá fácil pra ninguém. Agora, me diga uma coisa, você que joga aí quase que diariamente, já jogou muito como goleiro de aluguel, dá uns fecha-pau forte de vez em quando nos jogos, daí o goleiro que tá sendo pago faz o quê? Ah, a gente instrui o goleiro a separar a briga, né? O cliente que contrata... O cara tem que defender o time, tá quebrando todo mundo. Aí não conhece ninguém, vai bater em quem? Ele vai empurrar em quem? Como é que fez a situação? É, porque a pessoa que contrata o goleiro, avalia ele depois, né? Avalia se ele chegou no horário, a personalidade, a técnica, se ele tava... É tipo um L-foot, assim, agressivo. Nós temos um ranking guerreiro. O ranking, os melhores goleiros de cada mês... Agora, Samuel, já chegou do cara te contratar, né? Ele tá te pagando pra jogar no gol ali, daí o jogo ali equilibrado, perdeu numa falha sua ali, o cara saiu xingando. Comigo não, a maioria dos clientes, eles querem alguém pra ficar no gol, porque o homem não odeia revezar, né? É o cara, orra, Deus tá vendo, né? O cara vai revezar e deixa a bola entrar pra ele sair logo do gol. Então, ele, pô, eu pago pro cara ficar lá no gol, às vezes ele nem liga do goleiro ser tão bom assim. Mais um franguinho ou outro, o que acontece? Acontece, a falha tá sempre presente. Eu não, eu não. E o goleiro faz? O Samuel nunca levou gol. O Samuel dele, os seis anos de idade, ele tá sem levar gol. Mas o negócio é o seguinte, o goleiro dá pra dar um xingão no time? A última pergunta que eu tenho que fazer, porque normalmente o goleiro xinga, o goleiro que é do time mesmo. Pô, a zaga deixou todo mundo sozinho, olha aqui, não sei o que tá recebendo. O nosso goleiro, ah, não, não, tomou gol, você joga a culpa. Só um pouquinho. Joga a culpa na zaga. Não, não vou chamar o intervalo, você é muito dominando, bro, você é humano. A gente vai pro rápido intervalo, já já a gente volta, o Pinúr, que ia mandar, tchau. Pô, a gente vai brinque. Os caras... Tamo de volta, esse é o Conversa de Boteco, seja muito bem-vindo você que tá chegando agora. Estamos falando sobre goleiros e ao meu lado está Samuel Tualdo, ele que é o autor do aplicativo Goleiro de Aluguel. Samuel. Seou. O Seou, é, hoje em dia tem tudo nome difícil, né? Nós somos chiques. Esses dias fui numa reunião, o cara me meteu, foi falar com o pessoal da rede social, meteu um digital influencer, eu falei, nossa, o que é que eu tô fazendo aqui, meu amor? Nem sei o que, mas faz parte. Um abraço aí, pessoal, só aqui. Vamos falar que além do divisar lucro que qualquer empresa visa, você tem uma ação social muito legal também nessa mão. Ah, a gente faz investimento social desde o primeiro jogo como goleiro de aluguel. Ano passado a gente doou vários materiais esportivos pras crianças, aqui de Curitiba, região de Campo Largo. É, e o projeto foi crescendo em todo o país e nós conseguimos criar uma escola de goleiro lá na África, em Mali. Então hoje nós oferecemos três aulas gratuitas por semana, campo e equipamento pra criar um dos países mais pobres do mundo. E nós também apoiamos atletas com deficiência. Ano passado, em novembro, nós conhecemos a seleção brasileira feminina de futsal dos surdos. Essas meninas estavam classificadas pra Copa do Mundo, que ia ser em novembro, ia ser lá na Tailândia, elas não tinham apoio de ninguém. Através do goleiro de aluguel nós conseguimos ajudar elas a chegarem na Copa, elas não tinham nem uniforme, nós fizemos uniforme pra elas. E pra nossa surpresa elas chegaram na final e foram vice-campeões mundiais, trouxeram medalha de prata pra nós. Sensacional, parabéns aí. Você já é cadastrado no site? Nós hoje temos quase 7 mil usuários na plataforma, entre goleiros e times ainda. Sensacional. Você tem algum goleiro que já foi profissional e parou? Cara, aconteceu um negócio recente agora, nesse último final de semana, no sábado, a Tom Benci fez o último jogo com a portuguesa e rebaixou a portuguesa pra Série D, infelizmente, né? E o goleiro da Tom Benci entrou em contato com a gente porque eles, através da combinação de resultados, eles também ficaram desclassificados. E o goleiro da Tom Benci entrou em contato, fez o cadastro no aplicativo e falou, ó, eu vou ficar em pé e esforçado durante 3 meses e eu quero ser goleiro de aluguel aqui em São Paulo porque eu tenho que sustentar minha família. Legal, história bacana. Eu achei que é portuguesa. Eu tinha entrado atrás em goleiro também, porque a portuguesa tá precisando. Não, tá feio. Sabe o nome do goleiro ou não? É Victor. 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 E isso é uma realidade do futebol brasileiro, né? A maioria dos jogadores ganham mal, né? Não é esse luxo que a gente vê aí. Sim, 86% ganham menos de mil reais, pelo menos. Mil reais. E pra ele pode ser uma solução, né? O goleiro da Tom Benci. Mas eu tinha uma pergunta de curiosidade aqui em relação... Qual o seu goleiro preferido hoje? Atualmente, eu gosto muito do Navas, né? Tá no Real Madrid. Eu acho ele um goleiro rápido, a técnica dele bem apurada. Eu gosto dele. Do Navas. E aqui no Brasil, pô, eu vou ter que falar. Eu gosto do Everton. O Everton tá em destaque aí. Não sabia que... Só que tem que sair do Atlético, né? Parece como goleiro, né? É isso aí. O Samuel quer coxa? Falando do Curitiba, o Samuel é o Samuel coxa branca. Tem que falar, ué. Que nem, não vai jogar... Pô, é difícil falar. Propósito, não esqueça da camisa. Propósito pessoal do Facebook, ó. Quer ganhar essa camisona? Quer virar um goleiro de aluguel? Tá aqui, oportunidade. Você já vem com o uniforme, viu? Esse verde não ventou na camisa, né? É. Conversa de boteco lá na Band. Você entra, acessa. Tá aqui, camisona bonita. O negócio é o seguinte, pessoal. Só a última pergunta. Meu Deus do céu, não tem mais tempo. Não tem uma vaga lá em Mali pra gente mandar o Will pra um goleiro que paga pra jogar com a gente. Ele não é goleiro de aluguel. Por quê? Mas ele tá precisando de umas aulas. Vai, se tudo bem, o Curitiba continua. Um abraço pro Will. É uma cutucada no Will forte, hein? O negócio é o seguinte. Vamos mudar um pouco de assunto. Temos bastante coisa pra falar. Antes de falar da polêmica do Atlético, eu quero falar do show que o... O gol do boteco. Posso falar daqui a pouco. Se você quiser trocar, vamos trocar hoje, penduca. Vem aqui. Tem tanta coisa. Não, tem tanta coisa. Mas antes do gol do boteco, vamos falar do Curitiba? Vamos. Que no meio da semana acabou dando uma patinada bonita aí contra o Belgrano. Clube Atlético Belgrano, né? Esse time aí, inexpressivo, eu diria, do futebol argentino. Kazin deu de herói a vilão também no Curitiba. Esse time aí, ele tava fazendo sua primeira partida internacional. Isso explica a invasão dos argentinos aí, das barras bravas deles aí, que invadiram o Couto Pereira. Todo mundo ficou impressionado com isso, inclusive vários... Mais de 3 mil argentinos. Mais de 3 mil, perto de 4 mil, né? E vários artigos aí falando sobre por que o argentino é tão mais apaixonado do que o brasileiro por futebol. É uma explicação muito simples. Lá eles torcem pro time, independente do resultado. Então, a gente tá vendo um caso de um time aí que seria muito inferior a um, sei lá, um Guarani hoje, apesar do Guarani ter sido o campeão brasileiro. Mas é um time sem expressão nenhuma. Time local. Chapecoense. Chapecoense, com todo respeito, os torcedores da Chapecoense. Mas veio aqui e fez o resultado. 2x1 é um resultado que deve ser lá a classificação pras quartas de final do Belgrano, cara. Todo mundo tá de acordo ou acha que o Curitiba repete? Estou de acordo, porque eu estive lá no Couto Pereira também e assisti o jogo, acompanhei. E o Belgrano, ele não chegou aqui e não ganhou de sorte. Chutou duas bolas. Ele jogou bem. Um time muito bem acertadinho. O número 10 dele é muito bom jogador. O atacante tinha feito quase todos os gols do time nessa competição. Um time muito bom. Na minha opinião, o Curitiba não passa dessa fase. Aí, ninguém discorda? Poxa, eliminado. Então, segundo o Converter de Buter, realmente foi um resultado que aconteceu não esperado pela torcida do Curitiba, que fez uma festa muito bonita antes do jogo. Esteve presente lá. Sinalizadores e confusão. Mas acabou tomando atraso. Kazin perdeu o gol. 2x1 para o Belgrano. Agora fica bem difícil de reverter essa situação. Vem pra cá, Serpa. Vem pra cá que eu quero chamar o... E o nosso amigo Gabriel também. Manda um abraço pro Gabriel. Um abraço pro Gabriel, que sempre tá assistindo a gente. Fez aniversário essa semana. Zagueirão. Zagueirão. Um disque ponta firma, 100% agulhão mesmo. Vem limpando tudo que tem na frente. Um abraço. Grande coxa branca. Gabriel, tamo junto. É o Coleitadeira, conhecido aqui na Band. Vamos chamar o gol do Boteco aqui pra todo mundo opinar? É o gol do Boteco. Tá na área. E tá aí. Você vai conferir o primeiro gol do Felipe Azevedo da Ponte Preta. A câmera não ajudou muito, viu? Aliás, eu nem consegui ver o gol, mas uma chapuletada lá de longe. Já não volto pela câmera, viu? Rodrigo do Corinthians dominou ali dentro da grande área e pimba! Ah, golaço também, viu? Rodriguinho do Corinthians dominou, bateu de esquerda, bonito gol. E agora um gol internacional. E aí o gol do Claudio Bieler, do Belgrano, que o João elogiou, camisa 10, meteu-lhe uma chapuletada de fora da área. Bola quase saindo, zagueirada do Curitiba, batendo um pino e o Bieler fez o gol. Eu ia falar batendo biela, mas ia ficar um humor muito rústico. Bateu a biela do Curitiba, né? Bateu o Bieler. João? Claudio Bieler. Bieler. Pinduquinha. Eu também, sigo pro João. Ah, o gol do Felipe Azevedo. Você conseguiu ver alguma coisa? Confesso que o nosso editor tinha que bater nele. Eu confesso que eu assisti esse gol com maior nitidez ali, ele pegou indefensável. Felipe Azevedo. Nem o Samuel pegava essa bola. Samuca. Ah, eu vou passar a patada da Argentina ali, viu? É, realmente não gostaríamos de eleger um primeiro gol argentino aqui do Goberto de Boteco, mas tá lá. Mentira, teve um do Messi, acho, já, né? Eu acho que o Messi já teve um. Mas, enfim, segundo gol argentino. Ganhou empanada, né? Bieler fez esse gol, ganhou um carro zero quilômetro, tem dois minutos pra vir aqui, pessoalmente, com a carteira de identidade, senão, infelizmente, perde o prêmio. Pode ser o passaporte também. Tive que a gente já bota fogo aqui também. O negócio é o seguinte, tá aí, gol do Boteco, já deu também falar dos argentinos aí. Volta pra cá, mudando um pouco de assunto. Pinduca, você falou que ia colocar uma polêmica. A polêmica é a seguinte. Um açúcar no feijão. O que aconteceu? Eu vou explicar rapidamente. O Atletiba do segundo turno do Campeonato Brasileiro tá marcado pro dia 16 do próximo mês na Arena da Baixada. Acontece que o Atlético, dia 12, faz um show internacional do André Bocelli, com o João. Parece que adora o cantor, o tenor. O que vai acontecer? O produtor do show disse que a Arena não vai ter como estar disponível ali. Ou seja, o Atletiba não vai ser na Baixada. Não vai ser na Baixada. Olha, queria parabenizar a diretoria atleticana, né? Porque não tá pensando no futebol. Mas, Felipe, isso é uma situação normal. É uma situação ridícula. O sócio torcedor que paga pra assistir o Atletiba dentro da Arena da Baixada não vai assistir. Não vai ver, infelizmente. Normal por quê? Pro André Bocelli, que todo show dele deve ter desde a gente. É normal uma situação dessa. A torcida do Atlético gosta. Quando você vai assistir o jogo na torcida lá, eles ficam assim, ó, pra torcida adversária. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Em vez de olhar pro jogo, eles ficam apontando pro gramado sintético e pro teto retrático. É isso aí, meu irmão. Boa! Só confirmando, então, o Atletiba 16, o show 19, mas a produção do show diz que quer o estádio desde o dia 12. Então, aí tá o impasse. O Atlético vai ter que arrumar um outro estádio. Já tem piada pronta que eles vão alugar a hora lá na start. Três, quatro horas ali pra fazer o atletismo. Já dá pra pegar um goleiro de aluguel, porque o Everton também já vem sem moral. E antes de acabar, a gente tem que mandar um... Um parabéns pra filha do nosso amigo. Um parabéns pra Sara. Sara tá nascendo, o meu homem tá aqui, daqui a pouquinho ele tá nascendo. Então é isso aí. Chegou o Emanuel, o Neuer ali também? O Neuer tá ali, não dá pra gente filmar o Neuer, mas ele tá presente, viu? É o goleiro de aluguel, os caras estão com contratação de peso. Vai mandar abraço pra todo mundo? Não vai não. Obrigado pela presença. A gente tá encerrando. Você tá pagando mensalidade lá ou não? Tchau! 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 Tchau!